Olá pessoal, mais uma vez aí no canal Brasduk, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, mais uma vez aí eu trago uma moeda de R$1,2014,00, aço inoxidável, aço revestido de bronze e o anel. Pessoal, essa moeda aqui também tem valor, 2014, ela teve uma tiragem muito baixa, de 11.904.000 moedas, por esse motivo que ela tem esse valor que eu já vou passar aqui para vocês. O valor de catálogo, lembrando que catálogo é uma referência de valor, não é uma base. Então, as moedas que têm mais valor são as moedas que têm a tiragem baixa de cunhagem. Então, essa é uma delas também, né? Apesar dela ser 2014, essa moeda ainda circula, ela tem o seu valor de face e também tem o seu valor comercial entre os colecionadores. Colecionadores que buscam sempre as moedas mais raras, mais de cunhagem baixa também. Pessoal, mas antes, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês sejam avisados aí pelo YouTube quando os vídeos saírem daqui, né? Do canal. O canal posta vídeo todos os dias, atualizando cédulas, dando dicas, não só de moedas, como cédulas também. O ano todo. E quem é novo aqui no canal, faça uma viagem no canal, o canal tem mais de, se não me engano, tem 1.200 vídeos aí gravados no decorrer dos anos aí. Ok, pessoal? Então, já vou mostrar aqui para vocês a moeda de R$1,2014. R$1,2014, o valor dela, né? O tamanho dela, pessoal, é 7.84 gramas, né? 27 milímetros. Ela é de aço inoxidável. E FG. Então, já vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo lá. E FG da República. Cubronica, Cubronica e Alpaca, se refere às de 1998 e 99. Temos vídeos aí falando dela também. São as mais raras aí, as de 99, né? Da DH. E a normal também. Bom, então vamos lá. 2014, olha lá. O valor dela de catálogo, pessoal, é R$20,00. MBC, R$30,00. Soberbe, R$60,00. Flor de Cunho. O que é MBC? É uma moeda igual a essa minha aqui. Soberba são moedas mais novas, né? E só simplificando. Flor de Cunho, UFC. É uma moeda que nunca circulou. Mas vem em sachê ou em coin holder. São flor de cunho. É, quem tem essa moeda, claro que é difícil mesmo. Flor de Cunho é difícil. Por isso que ela tem esse valor aí de R$60,00. Então, se você tem uma MBC ou soberba, também tem valor. É mais do que o valor de face. Muita gente quer vender a sua moeda. Pessoal, o melhor lugar para vender é o Mercado Libre. Toda a minha coleção, a maioria... Desculpa. Nós compramos lá no Mercado Libre. Direto, estou comprando moeda lá também. Então, o melhor lugar para se vender ou comprar, para mim, na minha opinião, é o Mercado Libre. Mais seguro também. Ok, pessoal? Então, está aí mais uma dica. Moeda de R$1,00, 2014. Pessoal, se gostou, deixe um like. Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe os vídeos do canal e faça uma viagem aí em outros vídeos aí do canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu! Obrigado. Obrigado.